Olá, eu sou a Luísa Alexandre, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje tenho vários produtos que vou partilhar com vocês. Vou começar por vários produtos que eu recebi. Em primeiro lugar, eu gostava de vos mostrar este mel tradicional multiflora alentejo, que foi uma seguidora do blog, a Fernanda, que me enviou, que eu muito agradeço. Obrigada, eu adoro mel. Estive a guardá-lo para vos mostrar assim em vídeo, mas agora, entretanto, já vou abrir a embalagem para começarmos a comer aqui em casa, porque usamos bastante mel. Eu gosto muito. O Intermarché foi muito simpático e enviou-me uma jurupiga e também este saco cheio de castanhas. As castanhas já não estão cá para contar a história, só está a jurupiga. Agradeço imenso ao Intermarché e a simpatia. As castanhas eram deliciosas. Ainda em ofertas, quero agradecer à loja de Borla, que me enviou esta caixa giríssima. Assim. E dentro da caixa, com o melhor Natal de sempre, de Borla, vinham estas duas bonecas. É a boneca Alice, que é o símbolo do Natal este ano de Borla, que são muito giras. Eu já as mostrei em várias fotografias no meu blog, têm sido bastante elogiadas. Elas são mesmo muito, muito giras. E eu agradeço imenso ao de Borla pela simpatia. E além disso, a caixa também é muito, muito gira. A caixa também trazia o catálogo, que tem vários, vários produtos muito em conta. Muito interessantes. Eu já conheço a loja há bastante tempo, porque nós temos uma relativamente perto. Fica em Porto de Mós, não é aqui em Fátima, infelizmente. Aproveito a oportunidade para convidar o de Borla a abrir uma loja cá em Fátima, que era ótimo para mim. Podia lá ir com muito mais frequência, mas realmente aqui mesmo em Fátima não temos. A mais perto que temos é de Porto de Mós. E eu até costumo a ir com alguma regularidade. Quer dizer, regularidade, vou lá duas, três vezes por ano. Para mim é regularidade, não é? Porque também não posso andar a ir lá todos os meses, senão... Era um estrago na carteira, porque aquilo tem sempre coisas tão bonitas, tão bonitas, que uma pessoa não consegue resistir. Muito obrigada ao de Borla por esta oferta que me fez. Gostei mesmo muito. Eu resolvi gravar este vídeo mais rapidamente, realmente, porque tenho recebido várias ofertas de Natal. E sei que ainda estão várias coisas para vir, mesmo produtos que eu encomendei. E então, para depois não tornar um vídeo muito grande, muito maçudo, optei por fazer dois. Vou mostrando já agora vários produtos que eu comprei, que eu recebi. E depois vou fazer-vos um especial de Natal. Um dos produtos que não vai chegar a aparecer no vídeo, simplesmente porque o meu marido resolveu comê-los antes de eu os mostrar. São estes chocolates que a Nestlé me enviou, foram muito simpáticos e enviaram-me uma caixa com um novo chocolate que tem, que é o Milk Sublime, que eu não tenho aqui para vos mostrar. Porque eu tinha guardado esta caixa aqui nesta zona perto da árvore de Natal, que já andava a preparar tudo para vos gravar um vídeo. E quando fui hoje de manhã para abrir a caixa, para pôr aqui os produtos todos para gravar o vídeo, descobri que já tinha desaparecido uma caixa igual a esta. Esta é Dark Sublime e a novidade deste ano da Nestlé é o Milk Sublime, que eu já não vos vou conseguir mostrar. Só vou inserir uma fotografia, que eu tive tempo de tirar, porque realmente o chocolate desapareceu. É impossível eu ter chocolate cá em casa que o meu marido desaparece com tudo. Ele é tão goloso, tão goloso, tão goloso. O Dark Sublime resistiu porque ele não gosta de chocolate negro. Foi a minha sorte, senão nem isto tinha para vos mostrar. Muito obrigada a Nestlé. Este mês foi muito simpática comigo e enviou-me não só esta caixa de chocolates, como também este livro personalizado, que vocês também conseguem arranjar o vosso. Têm que o comprar, evidentemente. Dá para personalizar a capa. O meu vem, receitas para adoçar o coração, Luísa, vem com o meu nome. Mas no site, eu vou-vos deixar o link do site. Dá para personalizar este livro com várias receitas da Nestlé. E depois tem uma capa personalizada com o que vocês quiserem. E vocês podem colocar o que vocês quiserem lá dentro. Tem várias receitas. Receitas Nestlé, ou seja, já sabem que são receitas bem golosas, muita coisa, muitas imagens muito bonitas. É um livro mesmo com muita coisa que eu aconselho. Eu já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos por todas as receitas. Algumas delas vou experimentar e vou partilhar depois convosco. Agradeço imenso à Nestlé esta oferta que me fez. Além do livro, ofereceu-me também esta caixa, muito gira, que traz um leite condensado e um chocolate negro, um chocolate para a culinária negro 70%. É para a culinária, mas eu garanto-vos que ele é ótimo para comer assim mesmo aos bocadinhos. Eu adoro chocolate negro. Obrigada, a Nestlé. Ainda em chocolates, a Nutella. Quis adoçar também o Natal aqui de casa e ofereceu-nos esta caixa espetacular. E aqui dentro da caixa traz uma embalagem de Nutella e na embalagem traz um cortador para biscoitos. Eu também vou preparar uns biscoitos que em breve vou partilhar aqui com vocês. Amanhã já os vou fazer. E depois vou mostrar-vos como é que ficam. Agradeço imenso à Nutella esta oferta. Tem o frasco de Nutella, tem também um, eu chamo-o um salazar, mas isto é uma espátula. Que eu ainda nem tirei daqui. Que serve para depois tirar o resto da massa da batedeira. Está difícil de sair, está agarrada. Tenho que buscar uma tesoura para tirar isto. Já fui buscar uma tesoura para conseguir tirar isto e vos mostrar. Pronto, é um... Oh, Junior, tens que sair daí! Junior! Junior! Anda aqui, a tal. Não pode estar em frente à câmara. Vocês vão sentir a câmara a mexer porque ele vai andar agora sempre aí à volta da câmara. Tenho então uma espátula e a Nutella e ainda um avental giríssimo. Assim. Obrigada à Nutella por esta oferta espetacular e a caixa, que é um mime. Esta caixa eu vou guardar para arrumar as minhas decorações de Natal. Porque está muito, muito gira. Agora, deixem-me olhar. Ok. Isto é outro assunto. Já gostei. Vamos começar a pôr ordem aqui em casa. Está tudo. Agora, vou partilhar com vocês uma compra que eu fiz na Showroom Privé. Eu partilhei com vocês uns códigos de desconto, porque eu participei numa campanha e ganhei vários códigos de desconto. E partilhei-os com vocês e esse código dava, numa compra que vocês fizessem, dava-vos 15% de desconto. Quem me enviou mensagem a pedir, eu mandei. É evidente que eu não tinha para enviar a toda a gente, infelizmente. Mas quando eu voltar a ter, eu vou partilhar também com vocês. E eu aproveitei também esse desconto e encomendei estas botas. Encomendei-as no início de Novembro e elas chegaram agora no final de Novembro. E acho que são muito giras. Estive a guardá-las para vos mostrar. Eu recebi-as esta semana. Estive a guardá-las para vos mostrar, enquanto elas estão novas, porque vou começar agora a usá-las, porque o tempo está a ficar mais frio e já acontece mesmo usar assim umas botas quentinhas. Acho muito, muito giro. E realmente acho que é de aproveitar quando se consegue encontrar artigos que nós gostamos e com boas promoções. Falando ainda em promoções, também partilhei com vocês estas duas malas que eu encomendei. Estas foram na... Ai, estava a falhar o nome. No AliExpress. É uma loja que é a iQueen. AiQueen, acho que estou a pronunciar bem. Que tem várias malas. Fazem muitas vezes durante o ano promoções. Eu aproveitei agora... Ainda falta receber mais duas. Eu aproveitei agora uma promoção que eles fizeram antes do Black Friday. Era uma promoção de Black Friday, mas fizeram logo no início de Novembro. Estas foram as primeiras que eu recebi. Ainda me faltam receber duas. Quando eu as receber, depois também partilho com vocês. Esta eu gosto muito da cor. É um vermelho, mas não é um vermelho vivo. É sim um vermelho mais outono. Gosto muito, muito, muito desta cor. E estou também à espera de umas botas que eu encomendei neste tom. Que vão ficar super giras com esta mala. Mas ainda não as tenho para vos mostrar. Terá que ficar para um próximo vídeo. E encomendei esta sacola, que é assim um bocadinho mais prática. É de bombazine. É o tom das botas. É muito, muito gira. E é assim uma mala mais prática de usar no dia a dia. Pronto. Estava em promoção. Também vos vou deixar o link. Falando em promoções. Eu não sou a maior adepta do Black Friday. Acho que é muito importante estar atenta aos preços do Black Friday. Nem sempre são tão bom negócio como às vezes se pode pensar. Logo à primeira é preciso refletir um bocadinho. O que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos. É, por exemplo, ver alguns artigos que eu acho compensa comprar. E que eu vejo que é preciso. E se tiverem um bom preço, eu compro. Se eu achar, por exemplo, 10, 15, 20%, não é nenhum desconto assim tão especial que compense estar a comprar naquela altura e naquela confusão. Eu nunca fui às compras, mesmo na sexta-feira da Black Friday. O meu nível de paciência não me dá para tanto. Aproveito é sempre o fim de semana a seguir. Porque todas as lojas, praticamente, as promoções que fazem na sexta-feira, fazem na sexta, no sábado e no domingo. Este ano nós precisávamos de comprar uma mala de viagem. Porque na última viagem que nós fizemos a nossa mala estragou-se as rodas. E então eu antecipadamente andei a ver os preços de algumas malas que eu gostava. E decidi que se nesse fim de semana do Black Friday tivesse uma boa promoção, iria comprar. Se não, iria esperar. Porque geralmente depois do Natal também as marcas fazem boas promoções. Em janeiro e em fevereiro são meses mais parados e as marcas costumam fazer boas promoções. Então iria esperar até haver eventualmente alguma boa promoção da mala que eu gostasse. Eu tive... Eu não. Nós e o meu marido tivemos uma mala que comprámos quando casámos. Nós fizemos agora recentemente 20 anos de casados. E quando nós casámos, nós comprámos uma mala da Samsonite. Que durou até agora setembro. Nestas férias que nós fizemos em setembro foi quando a mala estragou. Por isso a nossa mala aguentou 20 anos. A ser usada todos os anos. Várias vezes por... Várias vezes no ano. Em viagens ou mais perto ou mais longo. Ou mais longas. Mas é uma marca que eu tenho muito em consideração. Se a nossa mala aguentou 20 anos. Estas agora que eu comprei, das que aguentem 10, para mim já está ótimo. Mas eu sei que irão aguentar muito mais porque são malas sempre de muito boa qualidade. Eu então andei a ver o preço delas. Das que eu gostava. Modelos que eu gostava. E realmente na altura do Black Friday. Daquele fim de semana do Black Friday. Consegui que elas... Encontrá-las. A marca fez vários tipos de promoções. Duas malas das que eu gostava. Estavam com 30% e com 40% de desconto. E foi o que aproveitei. Eu comprei uma delas que tinha 30%. Eu acho que esta tinha 40% de desconto. E esta tinha 30% de desconto. São malas que são mais dispendiosas. A Sansonite tem o problema de ser cara. Mas é como eu digo. A minha primeira mala da Sansonite durou 20 anos. Compensou imensamente o preço que ela custou. Estas aqui eu espero que aguentem o mesmo. São malas familiares. São malas muito, muito giras. Tem esta aqui em tono dourado. Que eu acho muito bonita. Que eu penso que esta foi com 30% de desconto. Esta mala é de 309€. É uma mala já mais dispendiosa. Por isso é que eu acho que compensa. Comprar neste tipo de promoção. 30% é uma excelente promoção para este tipo de mala. E esta aqui é de... Ela era do mesmo preço. Esta é maior. Mas era do mesmo preço. Ainda era mais barata. 305€. E esta conseguia com 40% de desconto. É ainda maior que aquela. É giríssima. Deixem-me ver se eu vos consigo dizer de quantos litros é que elas são. Isto acho que funciona por litros. 93 litros esta. E esta é de 74 litros. Por isso são malas que dão perfeitamente para nós viajarmos os quatro. Estas duas malas dão para colocar as roupas e os sapatos de nós os quatro. Ainda no Black Friday. Mas no Continente. Eu também aproveitei nesse fim de semana que fui a Leiria. Eu gosto muito do Continente. Pelas promoções que ele tem. E tenho muita pena que o nosso Continente aqui em Fátima seja um Continente de Bom Dia. E que não tenha a maior parte dos produtos. É uma tristeza para mim. Mas pronto. É o que temos. No Continente de Leiria já encontro todo o tipo de produtos. Eu já vos disse várias vezes que é onde eu vou sempre às compras. Pelo menos uma vez por mês. Porque realmente é lá que eu encontro tudo. Tem todo o tipo, todo o tipo deste roupa. O Continente de Leiria tem roupa, tem sapatos, tem todo o tipo de detergentes. Tem todas as novidades. Tem muita, muita coisa que infelizmente eu não consigo encontrar aqui. Fátima tem artigos de coração. E nesse fim de semana da Black Friday. Eles tinham uma promoção. Além de vários produtos em promoção. Ainda tinham um talão de 15% Que dava para juntar às várias promoções. E eu então aproveitei. Fui num domingo de manhã. Como eu vos disse, eu nunca vou na Black Friday à sexta-feira às compras. Aproveito e vou num domingo de manhã que é quando anda menos gente. Acordei mais cedo. Fui logo às 9 da manhã ao Continente de Leiria. E aproveitei vários produtos que eu sabia que estavam em promoção. Já tinha nada a pesquisar. Vi que estavam em promoção. E além do bom preço que tinham. Uns com 50, outros com 60%. Juntei ainda esse talão dos 15%. Que fica depois o valor no cartão. E depois uso daqui. Penso que é daqui a 15 dias tem que se usar esse valor. Para mim não é problema. Porque todas as semanas vou ao Continente. Então. Encontrei lá. Esta caixa da Delta Q. Que eu tenho. Eu já vos mostrei num vídeo que eu tenho a máquina de café da Delta Q. Esta caixa de 140 cápsulas. Traz um código. Preenche depois no site da Delta Q um formulário em que se insere esse código. E irei receber. Espero eu. Porque ainda não a recebi. Mas isto também o fiz a semana passada. Irei receber esta Delta Q. Esta máquina Delta Q. É uma máquina manual. Cool. Máquina Cool manual. Que eu vou em princípio levar para o escritório ou para a casa da minha mãe. Porque eu já tenho uma Delta Q aqui em casa. E gosto muito. Nesta caixa vinham vários tipos de cápsulas. Estas eu já as abri. Trazia estas. Que são dos Chefs Collection. Esta é do Chacal. E esta é do Chef Vitor Sobral. Além de muitas variedades. Tenho, por exemplo, estas aqui. Que é as que eu tenho agora a uso. Mas existem ainda mais. Tinha várias, várias caixas. Porque são 140 cápsulas. Esta caixa custou-me 39 euros. Salve-her. 39,90. Qualquer coisa assim. 140 cápsulas. E ainda vou ter direito à máquina. E ainda vou mostrar-vos quando a máquina chegar. Por isso eu acho que se conseguirem encontrar esta promoção. E se tiverem a máquina. Ou se gostarem deste tipo de máquina. Aproveitem. Porque vale muito, muito a pena. Uma excelente promoção. Ainda em excelentes promoções. A Skip estava com 60% de desconto. Eu aproveitei e comprei este novo Ultimate Active Fresh X3. Triplação. Nunca tinha encontrado esta versão à venda em líquido. Já encontrei cápsulas em líquido. Nunca tinha encontrado. Comprei agora para experimentar. Ainda não comecei a usar. Ainda tenho outro a uso. Mas em breve começarei a usar. Também em promoção encontrei estas cápsulas. São da Féri. E estas são assim. Eu espero que... Eu já andei aqui... Já abri isto. Que é para ver se não veio nenhuma pegada. Porque às vezes estas cápsulas têm o problema de se agarrarem de este líquido abrir. E depois estraga as outras cápsulas que estão lá dentro. Aconteceu-me na última embalagem de Féri que eu comprei. Vou dar mais uma oportunidade. Porque é uma marca que eu gosto muito, muito, muito. E vou experimentar então estas. Que são All-in-One. E são de laranja. Salvo erro. Eu vi laranja em qualquer sítio ou não. Se calhar não. São. Sim, laranja. Dishwasher. Capsules. Orange. Pronto. Vou então começar a usá-las. Provavelmente só no início do ano. Porque eu ainda tenho algumas. Realmente aproveitei porque elas estavam com um bom desconto. Também em desconto. Este mês comprei com 50% de desconto o Ajax. Toda a gama da Ajax Optimal estava com 50% de desconto. Eu comprei este dos vidros. Para experimentar. Já tenho andado a usar. E tenho gostado bastante. Eu adoro limpa vidros. E uso imenso cá por casa. Também com 50%. Eu penso que era 50% de desconto. Estavam estas. Esta comida para gatos da Gourmet. Da Purina Gourmet. Esta aqui é em latas. Eu comprei. Até mais que uma caixa. Tenho esta aqui nova para vos mostrar. Mas eu comprei mais. Porque os meus gatos gostam muito destas latas assim de comida. E quando eu as encontro em promoção é de aproveitar. Porque elas também não são nada baratas. Então eu aproveitei e comprei várias. E estas aqui são Gourmet Perle. Finos pedaços em molho. O meu Bartolomeu também se lampe todo a comer isto. Estas são assim em saquetas. Também são muito boas. Esta aqui é de Peru. Tem Peru. E tem atum. Tem pato e tem borrego. Mas há outra versão. Que era só de peixe. Eu agora não tenho aqui. Não sei se as levei para a casa da minha mãe. Porque os gatos da minha mãe gostam mais de peixe do que de carne. Eu penso que tinha outra destas. Que era só de peixe. Mas pronto. Se tiverem gatos e se gostarem desta marca. Aproveitem. Porque está com uma excelente promoção no continente. Agora. Isto não foi uma promoção. Por isso fica para a próxima. Também aproveitei no continente. Estes capos. Isto são falsos. Mas imitam muito bem o verdadeiro. Também estavam com 50% de desconto. Cada um deles ficou. Salvo erro. Um euro e 25. Eu acho que eles ficam muito dias na casa de banho. Ou na cozinha. Na sala. São assim um pontezinho verde de alegria. Que dão à decoração. Eu gosto muito, muito, muito deste tipo de plantas artificiais. Depois. Não em promoção. Mas também comprei no continente. Foi este Lipton. Diz tão fácil. Vem aí agora uma época do ano. Em que a gente come um bocadinho mais do que deve. Eu gosto muito deste chá. É muito fácil de fazer. E é muito bom. É com. Menta, cidreira e camomila. Gosto muito desta versão de Lipton. Para terminar. Eu penso que não me esquecem nada. Que vos mostrei tudo. Só me falta então. Vou terminar com estes produtos. Da Jonesse. Que eu tenho andado a usar. De momento. Já só tenho estes para vos mostrar. Que é um primer. E é uma base em spray. Eu já vos fiz um posto acerca disto no blog. Eu vou deixar também o link. Também usei uma máscara. Que eu gostei muito. Uma máscara hidratante. Daquelas que é em tecido. Colocamos o tecido na cara. E fica a hidratar durante meia hora. Gostei muito, muito, muito de usar. Vou deixar-vos também aqui uma fotografia. E também usei várias amostras. Que uma colega aqui de Fátima. Muito simpática. Obrigada Sofia. Pelas ofertas que me deste. Que me ofereceu vários produtos. Da Jonesse. Que eu experimentar. Eram em amostras. Eu já os usei todos. Já não tenho para vos mostrar. Mas também vou-vos deixar fotografias. Desses produtos. Para quem estiver interessado. E vou-vos deixar também. O link da Sofia. Para quem quiser comprar este tipo de produtos. Ela comercializa. A base e o primer. Anda a custar muito de os usar. São em spray. É uma maneira diferente de colocar base. Mas é muito, muito, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Eu irei voltar ainda este mês. Com mais um vídeo de produtos. Porque como eu vos disse. Eu tenho várias coisas para vos mostrar. Vários produtos que eu tenho recebido. Vários produtos que eu comprei. E que ainda não recebi. Decorações de Natal e assim. Mas que irei partilhar com vocês. Noutro vídeo. Para não tornar este muito extenso. Obrigada por assistirem. E até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.